E vai ficando tudo pronto para o clássico Derby Club, a última etapa da Taça Coati 2024, um listo de race. Tá tudo pronto, vamos à largada do Derby Club, foi dada a partida pelo clássico Derby Club, última etapa da Taça Coati. Vários competidores vão buscando a primeira colocação, vem destribado pelo centro o Borba Gato com o Leandro Henrique no dorso. Elokin tem a ponta ligeira dos corpos de vantagem, já se acertou no dorso do Borba Gato, Leandro Henrique por dentro, o Vied em segundo, pegam a reta na primeira passagem, na ponta Elokin. Elokin tem a ponta, Borba Gato corre em segundo, o Vied por dentro em terceiro, em quarto corre o Berim mais aberto que eles, em quinto vai correndo o cavalo Mind Trick. Na última colocação, Tomahawk, e na ponta Elokin, orelhinha de pé, ponteado, mantém três e quatro, o Berim por fora passou para a segunda, o Vied em terceiro, Borba Gato corre em quarto, na quinta colocação, Mind Trick, em último, corre por dentro, Tomahawk, e segue abanteando o cavalo Elokin, com o WS Cardoso no dorso, cruzando o espelho na primeira passagem. Curva do relógio para a Elokin, com dois e três e quatro, pegando a pequena reta do hospital, cruzando a seta dos dois mil metros finais na ponta, Elokin vai acelerando o treino na vanguarda, em vários corpos de vantagem. Em segundo, corre o Berim, em terceiro, o Viedo, em quarto vai correndo o cavalo que é o Borba Gato, em quinto, a cabeça Mind Trick, e quatro, cinco e seis na curva do campo do Flamengo. Em último, correndo, Tomahawk, vão cruzando a seta da mídia, vão pegando a reta da Lagoa, na ponta Elokin, acelerou o trem na vanguarda, tem vários e vários corpos com WS Cardoso, Wesley Silva Cardoso no dorso do Elokin, com o dia inteiro na frente, abriu a avenida na frente, Elokin, vários e vários corpos nos mil e quatrocentos, Elokin tem a ponta, um disparadão na frente, o Berim com o Enderson Fernandes, corre em segundo, o Viedo com o Ricardinho em terceiro, Mind Trick, com o Bruno Queiroz, correndo lá por fora, em quarto, aqui por dentro, o Borba Gato, com o Leandro Henrique, em quinto, vários corpos, em último, correndo, Tomahawk. Com o Aqueiroz na ponta, Elokin vai diminuindo, diminuindo a vantagem, aqui o Elokin vai parando por dentro, vai avançando o Viedo, Elokin por dentro, tem cabeça do Viedo, corre em segundo, Elokin, pontinhado, mantém cabeça de vantagem para o Viedo em segundo, aparecendo o Borba Gato, brigando com o Berim, avançando por fora, Mind Trick, o que corria último, vem a dois corpos, agora se aproxima num corpenteiro, Tomahawk, onde a primeira para a segunda metade da grande curva do Clássico Derby Club, a última etapa da Taça 4, o Viedo do HIR, encarnado, Cruz Santo, André Boné Branco, tomou a ponta da por fora, avançando mais aberto, Mind Trick, dando a sua partida, e por dentro, ainda Elokin não se entregou por dentro, ele briga pela segunda, porque o Viedo, o Ponteiro Viedo, o Berim tomou a segunda, Mind Trick, a terceira, contorna a curva de chegada, e entrou pela reta, para uma ponta, o Viedo, ele levanta em dois, treze, com a hora de vantagem, em segundo, o Berim, terceiro, Mind Trick, em quarta, ele aqui em quinto, o Marroca, em último, o Borba Gato, e na ponta, o Viedo, o Viedo Ponteando, com o Ricardinho do Dorso, recordista, mundial de vitórias, vai levar mais uma, ele levanta em três e quatro, com a hora de vantagem, o Berim, o Berim, o Berim, segundo, Mind Trick, em terceiro, na ponta, o Ricardinho, recordista, mundial de vitórias, o mestre das direções, vai tirando vários, com a hora de vantagem, não perde mais, o Viedo, com o Ricardo, três, quatro, encarnado, Cruz Santo, André Boné Branco, Estúdio, HR, Vendigalope, o Viedo com o Ricardo, não perde mais, vai levar o Clássico, o Berbiclube, levou o Cruzão, o Viedo, muito fácil, o Berim, o Berim, o Berim, o Borba Gato, o Marroca, o Elken, vitória do Virto, o Wagner's Gold.